Primeiro, essa questão de flexibilizar, eu vejo que vossa excelência concorda que nós temos hoje no Brasil em torno de uns 30 milhões de trabalhos em carteira assinada. Então nós podíamos fazer um ajuste nessa reforma e buscar com a preocupação de vocês onde estão as exceções. E já temos projeto aqui na casa circulando, que vai contemplar vocês. Primeiro, anulamos essa reforma e vamos pegar as exceções como vocês estão muito bem propondo os dois. Pode ser? Concordam? Então tá. Acordo feito. Anulamos a reforma e vamos pegar só as exceções que vocês colocarem. Dois. Me respondam isso, né, no meu um minuto ainda. Me digam porque ninguém me responde. Fala, o gente trabalha, o gente trabalha, tem que acabar com isso. Dá a impressão que o pobre é o trabalhador e não quem deixou de pagar. Veja que ponto está esse debate. O pobre é o trabalhador, que perdeu o seu dinheirinho, porque o empresário não pagou e ele ficou culpado. Porque a reforma vem nesse sentido no mundo do trabalho. A pergunta que vocês me respondam, que para mim é importante para concluir no meu tempo. Vou dar 30 segundos para vocês e 30 para mim. Pode ser? Qual é o volume mesmo do dinheiro na justiça do trabalho que está lá encrencado devido a tantas ações como vocês falam? Mais ou menos, não precisa ser preciso. Tem uma noção? Não tem, né? Pois eu tenho agora da dívida para a União, com os coordenados, 5% mais rico. Eu preciso da CPI da Previdência. Eles me deram especificamente a Previdência, mas me deram também da União. Dois trilhões. Aí pode? Os 5% mais ricos, eu digo mais, eles falaram 3%. Devem para a União dois trilhões. Aí pode? Eles podem fazer recursos de noite, de noite, de noite. Quando o peãozinho, o que é que ele quer? Ele quer ganhar 3 salários mínimos, tem que abrir mão da metade. O que é que vai entrar na justiça? É isso que vocês, indiretamente, estão dizendo que essa reforma vai fazer. Acabar com a justiça do trabalho é um crime. É o único recurso que ele tem, pessoal. Eu me ponho sempre do lado de lado do balcão. Qual é o recurso que ele tem quando o empregador não paga? Então, alguém pode dever 2 trilhões para a União, que é dinheiro que deveria para a saúde, para a Previdência, para a Educação, e não vai, por causa dos recursos. Agora, se o peãozinho faz o seu recursozinho lá, viu, advogado, que agora ele vai ter que assinar para ir dentro da fábrica, que está abrindo mão de tudo, aí não pode. Não dá para entender. Muito obrigado, senador Pense, senador Humberto Costa. Dois minutos, por favor. Pois não, inicialmente, eu acho que...